Olá, tudo bem? É um prazer estar junto a você para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. O tema de hoje é a Bíblia Sagrada e o Grande Conflito. Aqui em João 17, versículo 17, está escrito assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá em Salmo 119, versículo 105 está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, quem estuda a Bíblia é iluminado, tem uma luz especial, a luz da verdade. Acontece o seguinte, a Bíblia Sagrada é um livro que tem 66 livros, 66 pequenos livros, sendo 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. A Bíblia tem 1189 capítulos e 31.102 versículos. Ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas em um período de 1600 anos aproximadamente. Foi escrita em hebraico, aramaico e grego e já foi traduzida em mais de 1500 línguas e dialetos. O autor da Bíblia é Deus e o personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Assim, você tem alguma informação a mais a respeito da Bíblia Sagrada. Acontece que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus e Satanás não gosta da Palavra de Deus. Esse problema podemos detectar logo no começo, lá no livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, versos de 15 a 17, Deus disse a Adão e Eva, No dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás. E lá em Gênesis 3, verso 4, Satanás usando a serpente disse, Pode comer, que certamente não morrerás. Você percebeu que a Palavra de Deus era, certamente morrerás. E a Palavra torcida de Satanás foi, certamente não morrerás. Ou seja, Satanás acrescentou um não à Palavra de Deus. E sabe o que diz Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19? Eu vou abrir aqui a Bíblia e vou ler para você. Apocalipse 22, 18 e 19. Percebeu? Não se pode acrescentar e não se pode tirar nada. E lá em Gênesis, percebemos Satanás acrescentando uma palavra à Palavra de Deus. E aquele acréscimo trouxe algum problema? Claro que trouxe. Ali, baseado naquele acréscimo de Satanás, surgiu a doutrina do Espiritismo, de que a pessoa não morre. E isto tem trazido dificuldades hoje para muita gente. E hoje um dos temas mais debatidos é o tema da morte. Para onde a pessoa vai depois que ela morre? Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o mundo dos Espíritos, vai para o seio de Abraão, vai para o cemitério. Para onde vai? Fica flutuando, reencarna, não reencarna. E aí? Veja, toda essa questão que eu acabei de colocar, foi despertada e foi colocada aí a partir daquele momento em que Satanás, usando uma cobra, disse a Adão e Eva, certamente não morrerás. Quando as pessoas acrescentam alguma coisa ou tiram alguma coisa da Palavra de Deus, consequentemente, teremos problemas. Durante toda a história, Satanás sempre tentou mexer, mudar, atrapalhar a Palavra de Deus. Nos nossos dias, podemos perceber a sutileza de Satanás ao tentar mexer na Palavra de Deus. Vamos analisar isto com bastante carinho, com bastante atenção. Me acompanhe aqui no raciocínio desse ponto do tema. Ó, hoje existem muitas versões da Bíblia, muitas traduções da Bíblia, não é verdade? Existem tantas versões que você pega um versículo e analisa em várias versões e se não tomar cuidado, uma ou outra parece não traduzir corretamente aquele texto. Aquele texto do hebraico, ou do aramaico, ou da língua grega. E parece que alguns versículos ficam assim meio que no ar. Algumas pessoas tentam interpretar o versículo e aí complica mais ainda. Por exemplo, há algumas Bíblias aí que quando você pega Apocalipse 1, versículo 10, ali diz, fui arrebatado o Espírito no dia do Senhor. Só fala isso, não diz mais nada. Aí algumas pessoas colocam no rodapé, lá embaixo da Bíblia, dizendo, o dia do Senhor é o domingo. E já colocam ali o seu ponto de vista. Dessa forma as pessoas começam a tentar mexer no texto sagrado. Isto não pode. Outras traduções tiram algumas palavras. Por exemplo, a tradução Novo Mundo. A tradução Novo Mundo, da Sociedade Torre de Vigia. Quando cita lá João, capítulo 1, versos de 1 a 3. E diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Depois no verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele verbo é Jesus. E Jesus é apresentado em João como Deus criador. Mas na Bíblia, tradução Novo Mundo, está escrito assim, ó. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Esse um entre colchetes e esse Deus com D minúsculo. Colocando Jesus como uma criatura e não como criador. Além de ser pecado isto, é uma blasfêmia e com isto há também o problema de mexer na palavra de Deus. E assim, existem outros casos que não temos agora condições e tempo para abordar todos eles. Você já pode perceber que Satanás está também lutando nesse grande conflito contra a palavra de Deus. E uma das coisas que o inimigo é especialista é tentar levar as pessoas a criarem uma falsa interpretação. Hoje, em nossos dias, existem cerca de 36 mil religiões. Do ramo cristão. E cada religião fala uma coisa. Cada religião tem uma doutrina, tem um pensamento. E por que existem tantas religiões e a cada dia surgem novas? Justamente porque as pessoas leem uma coisa e entendem outra. Ou porque o inimigo, muitas vezes, atrapalha a compreensão da pessoa da palavra de Deus. E por isso, nós temos que tomar bastante cuidado e prestar muita atenção e ler a palavra de Deus sempre com muita oração. Se você pegar a Bíblia Romana e a Bíblia João Ferreira de Almeida e fizer uma comparação, você irá perceber algumas coisas graves. Eu vou lhe mostrar algumas delas. Me acompanhe. Agora eu vou fazer uma análise rápida da Bíblia Romana e também fazer uma comparação com a Bíblia João Ferreira de Almeida atualizada ou corrigida, tanto faz. Me acompanhe aqui. Ó, na palavra de Deus, já disse, ela tem 66 livros, certo? Diz também que ela tem 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras e 3.566.480 letras. E vimos que a Bíblia está subdividida em cinco partes. Foi o nosso primeiro estudo. Agora veja. A ira de Satanás contra a palavra de Deus levou ao seguinte problema. Comparando a Bíblia Romana com a Bíblia Original. Na Bíblia Original, nós sabemos, como eu já disse, existem 66 livros. Mas a Bíblia Romana tem 73 livros. Assim, podemos perceber a ira de Satanás mexendo na palavra de Deus. Como já vimos também, ele é especialista em mudar e torcer a palavra de Deus. Por exemplo, na Bíblia Romana existem sete livros a mais. O primeiro livro é Primeiro Macabeus, depois Segundo Macabeus, depois Tobias, em seguida Judite, depois Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses sete livros são conhecidos como livros apócrifos, ou seja, livros ocultos. A palavra apócrifo aí vem do grego, que quer dizer oculto. Alguma coisa que não foi revelada por Deus. Então, esses sete livros aí aparecem a mais na Bíblia Romana. E mais, no livro de Esther existe um acréscimo. E no livro de Daniel também existe um acréscimo. Assim, a Bíblia Romana vai contra um princípio da própria Bíblia, que diz, nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado. Como você pode perceber, eles acrescentaram, enquanto em outras versões, eles tiraram. Mas nós devemos manter fidelidade à palavra de Deus. E hoje, em nossos dias, muitas pessoas não aceitam certos pontos bíblicos, porque dizem, isso está no Velho Testamento. Veja, as pessoas às vezes acham que pelo fato de estar no Velho Testamento, não devem aceitar. Quantas e quantas pessoas dizem, ah, eu não aceito isso nem aquilo, porque está no Velho Testamento. Uma vez, eu conversei com um pastor, um pastor evangélico. E esse pastor me disse, olha, eu não aceito os dez mandamentos, porque isso se encontra no Velho Testamento. Eu perguntei, pastor, só porque está no Velho Testamento o senhor não aceita? Ele disse, sim. Se você me mostrar no novo, eu aceito. Eu disse, eu vou lhe mostrar no novo, mas antes, quero lhe fazer uma pergunta. Na sua igreja, o senhor pede dízimo? Ele falou, claro, o dízimo é sagrado. Perguntei a ele, então, onde o senhor encontra a orientação do dízimo na Bíblia? No novo ou no velho? E ele disse, no velho. Então, pastor, por que o senhor aceita o dízimo que está no Velho e não aceita os dez mandamentos que se encontram no Velho Testamento também? E ele não soube me explicar. Percebe? A Bíblia Sagrada é uma só. Ela deve ser aceita integralmente. E não se pode acrescentar e também não se pode tirar. E espero que isso esteja claro para você. O problema é que esses sete livros a mais que eu acabei de mencionar, eles trazem mensagens estranhas, erros doutrinários, como orações pelos mortos, falsas curas, feitiçarias, salvação por esmolas e obras, alteração do destino das almas após a morte e também a falsa doutrina do purgatório. E mais, tem histórias fictícias, histórias lendárias, histórias absurdas, ensina artes mágicas e ensina feitiçaria, como é o caso de Tobias, capítulo 6, de 1 a 9. Deu para perceber? Não se pode acrescentar e não se pode tirar. E agora veja um outro ponto tão grave quanto esse. Me acompanhe nesse raciocínio, nesse pensamento. Um outro ponto tão grave quanto esse. A palavra de Deus diz aqui em Mateus, capítulo 4, que quando Jesus estava sendo tentado, Jesus disse, aliás, Satanás disse a Jesus, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus respondeu da seguinte maneira, está escrito, Mateus 4, está escrito. Quando Jesus diz, está escrito, Jesus está citando a Bíblia, a palavra. Aí Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ok? Muito bem. Aí na segunda tentação, Satanás percebeu que Jesus disse, está escrito. Então na segunda tentação, no versículo 5, diz assim, ó, Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. E eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Você notou que na segunda tentação, o diabo disse, está escrito? E aí Jesus rebate essa tentação, no versículo 7, dizendo, Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Você notou que em um texto, o diabo diz, pula Jesus, porque está escrito que Deus vai te proteger. E Jesus rebate, dizendo, mas também está escrito. Eu pergunto, quem estava certo, Jesus ou Satanás? Satanás ou Jesus? Quem estava com a razão? Claro que você vai dizer, Jesus está com a razão, e eu também digo isso. Mas, você disse que Jesus estava com a razão, só porque o outro é Satanás? Ora, Satanás usou a Bíblia, não usou? Jesus usou a Bíblia, também não usou? Claro, os dois usaram a Bíblia. E como você sabe que Jesus está certo, e o diabo não, se os dois usaram a Bíblia? Quer ver? Para complicar um pouquinho mais. Imagina, tira Jesus, tira Satanás do contexto aqui, do cenário aqui, e coloque uma religião no lugar de Jesus, e outra no lugar do diabo. Uma usa a Bíblia e diz, é assim. A outra usa a Bíblia e diz, não, não é assim, é assim. E aí eu pergunto, qual das duas está certa? Percebeu? Aí a coisa começa a se complicar. Então, aqui, nesse caso da tentação de Cristo, nós percebemos de forma bem clara o que acontece no mundo religioso. Nem todo mundo que usa a Bíblia está falando a verdade. Nem todo mundo que está no púlpito pregando a Bíblia, ou em algum outro lugar, possui a verdade. Você vê, o diabo usou a Bíblia, e eu pergunto, ele estava certo? Não, não estava. Jesus usou a Bíblia, e Jesus estava certo. A pergunta é, por que Jesus estava certo e o diabo não, se os dois usaram a Bíblia? É simples. É que Jesus usou o texto dentro do contexto, e o diabo usou o texto fora do contexto. Totalmente fora. O diabo pegou um texto e forçou o texto a falar uma coisa que ele não estava falando. É justamente isso que acontece em nossos dias. É exatamente esse o problema. As pessoas hoje, muitas delas, usam o texto fora do contexto. Só para você ter uma ideia, uma vez eu estava ouvindo um programa de rádio, e o pregador dizia assim, o Salmo 23 fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sabe o que esse pregador fez? Mandou fabricar uma mesa, e colocou uma toalha branca sobre a mesa, e deu envelopes para as pessoas, e disse para as pessoas, coloquem os seus pedidos sobre a mesa, porque Deus diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. E diz ele, sexta-feira tal, nós iremos aqui fazer oração forte na presença do inimigo, e Deus nos dará a vitória, porque está na Bíblia. Você percebeu? Ele pegou um texto da Bíblia, torceu o texto, e fez o texto falar uma coisa que não está falando, para tentar convencer as pessoas a darem dinheiro, e a fazer a campanha que ele queria fazer. Isto aí é usar o texto fora do contexto. Porque quando o salmista, no capítulo 23, fala, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, ele não manda você fabricar uma mesa. Mas ele se refere ao que acontecerá no momento da perseguição. Esse Salmo 23 vai se cumprir na época da perseguição. E as pessoas torcem o texto, como esse exemplo que acabei de dar. Meu amigo, a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho. Quem estuda a Bíblia jamais será enganado, jamais será confundido. Agora, aproxime-se aqui de mim. Chegue bem pertinho aqui de mim, que eu vou te dizer algumas palavras importantes dentro desse assunto, dentro desse contexto. Pode chegar um pouquinho mais perto. Ó, é o seguinte, se você examinar a Bíblia, se você se apegar cada vez mais à palavra de Deus, saiba de uma coisa, a luz da verdade brilhará no seu coração, e as trevas serão banidas, e vai se cumprir na tua vida o que está na palavra de Deus. Lembra? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, não deixe que o engano tome conta de você, mas permita que a verdade ilumine a sua vida. Se você assim deseja, então feche os seus olhos, e vamos conversar com Deus. Querido Deus, nosso muito obrigado por esta mensagem da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a andar nos teus caminhos, e que a tua palavra seja estudada a cada dia, e que a verdade que encontramos nela possa ser colocada em prática por cada um de nós. Abençoe esta pessoa que estuda a Bíblia conosco hoje. Nas tuas mãos, eu o entrego. Em nome de Jesus. Amém. Cristo me tem fiel amizade, nele encontrei real liberdade, pois sobre a cruz minha alma comprou, Dele, portanto, eu sou. Sou de Jesus agora, Meu é Jesus também, Meu Ele é agora, Meu para sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto